Eu sou Rafael Galhardo, estou chegando no Anderlete agora, estou muito feliz de ter acertado minha transferência para esse novo clube, espero fazer uma ótima temporada, que possa tudo dar certo, quer dizer que estou muito feliz mesmo de estar chegando nesse clube, o maior clube da Bélgica e com certeza tenho vontade de fazer história nesse clube. Um abraço a todos os torcedores. Obrigado.